Olá pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Serro Portenho e Atlético Mineiro. É isso aí galera, é a quinta rodada da Libertadores 2021. 2021 é o Atlético líder do Grupo H, primeiro colocado com 10 pontos, que vem de vitória fora de casa 3x1 contra o América de Cali, encarando a equipe do Serro, que também vem de vitória 1x0 fora de casa contra o Laguaira. Serro Portenho é o segundo colocado com 7 pontos. É isso aí pessoal, confronto direto, hein? O Galo é o líder, tem 3 pontos a mais e um saldo de mais 8. É, vamos acompanhar esse jogaço pela Libertadores. O Atlético pode confirmar a sua liderança no Grupo H. Classificação já está mais que garantida. E o Serro Portenho já está jogando e eu peço a todos, por favor, que deixe seu like aqui no vídeo para ajudar na divulgação para que os vídeos da Libertadores. Continuem firme e fortes por aqui e do Atlético. O Atlético tem a grande final do Campeonato Mineiro no final de semana contra a equipe do América. Jogaço que você confere por aqui. O Serro já parte para cima, o Gula consegue ali evitar a saída de bola para escanteio. Percebe que está bem esse lateral, o Savarino está com ela, está com a meia para a Nátio. O Argentino tenta dar sequência no lance e acaba errando na saída de bola. Melhor para a equipe do Serro, olha o perigo, sobe Everson. Não quis correr o risco de contar com a sorte. Acaba sobrando, é isso, escanteio aqui pela direita. Aqui no mandou lá dentro, corta a zaga do Galo. Sobrou para Keno, ele domina, segura, sai jogando com a Lã. Acelera a equipe do Atlético, o Savarino está com ela, tem Hulk pedindo na movimentação. Tem opção pela meia, vem avançando bem o Galo, segurou, tocou para a Hulk. Ele protegeu, girou, bateu para o gol, salvo o goleirão. Voltou para a Savarino, cruzamento, olha o Hulk, na trave. Explode no travessão, quase o primeiro gol. O Atlético está em cima, quando parte para cima é um perigo. A bola sobra para a Hulk, ele dá o tapa atrás. Vem na movimentação, Alan Franco. Segurou, protegeu, toca atrás para o Alen Souza, vem avançando o Atlético. Ai, o tapa na direita para Savarino, viu a passagem de Guga, jogada de linha de fundo, pintou cruzamento. Olha lá, desvia na marcação e é escanteio. Escanteio aqui pela direita, vem Nátio Fernandes, cruzamento lá dentro, corta a zaga. Bola volta lá na esquerda. Bozelli, toca atrás para Patinho. Vem na movimentação em clube do Cerro, Atlético pressiona em cima. Sabe da importância da vitória, de garantir esses três pontos. Você vazou uma boa pontuação na primeira fase, onde garante você decidir seus jogos em casa, na fase mata-mata. Vem avançando, Guga topou para a Hulk, após a apertura na direita. Tem Savarino. Aí o belo tapa, Hulk segurou, protegeu, toca atrás. Vem procurando espaço para o Atlético. Guga toca para Savarino. Escapou na movimentação, Guga levou na linha de fundo, cruzamento. E olha o Hulk de voleio. Quase pinta um golaço. Estava ligado para ali o goleirão Jean. Sobe em Heber. Bola sobra ali para Cardoso. Patinho. Faz o lançamento. Aí a arbitragem para tudo e marca impedimento. Alonso, toca para Guilherme Arana. O Atlético parte para cima em busca do gol. Arana vem na movimentação, fez um, dois com Keno. Jogada de linha de fundo. Keno vai tentar evitar a saída. Deu certo, voltou para Arana. Aí ele acabou se enrolando por aqui. E é lateral para a equipe do Serro. Lateral aqui pela direita, já cobrado. O Atlético pressiona essa saída de bola. Vai lutar para trás. Hum, se enrolou por ali o zagueirão. Ela saiu dentro de um escanteio de graça. Vem Hulk na cobrança. Ele mandou lá dentro na segunda trave. Sobe a zaga. Tentou a sequência ali o Atlético. E é mais um escanteio. Dessa vez lá pela direita. Vem Nacho na cobrança. Mandou na medida. Fechou o Atlético. Rasga a zaga. Guilherme Arana sobe lá em cima. Dividiu, sobrou para Alain. Também avançando bem o galo. Hulk girou. Bateu para o gol. Gol! No Atlético! Para fazer o primeiro por aqui. Para colocar o galo na frente. É o Super Hulk. O homem está impossível. Faz mais um. Na Libertadores. É o corte da zaga do Serro. O Guarana ganhou ali pela meia. O Alain conseguiu achar o Hulk. Aí ele puxou. Para a direita. Não é a perna boa, mas... Conseguiu ali encaixar um ótimo chute. Para superar o goleirão do Serro. Para fazer o primeiro do Atlético. É o galo saindo na frente. Abrindo o placar por aqui. E agora no canal Rodrigo Reino 18 você tem. Serro 0. Atlético Mineiro 1. Vamos ver essa descida. Já pensou o segundo gol. O Belo tapa para o Savarino. Ele tenta escapar pela direita até a marcação em cima. Rodrigues pressiona. Savarino toca atrás. Fez um, dois. Recebeu na volta. Cruzamento lá dentro. Fechou o Hulk. Fazer essa bola sobrada ir para o Keno. Sai jogando o Serro Portenho. E arbitragem a ponta final. É isso aí pessoal. Final de primeiro tempo. Por enquanto. Serro Portenho 0. Atlético Mineiro 1. E é isso aí galera. E o Atlético já saiu jogando. Vamos lá. Segundo tempo. Bola rolando. É o galo que vai vencendo. Por enquanto 1 a 0. Gol dele. Gol do Super Hulk. Ele já fez vários gols. Nesta Libertadores. Daqui a pouco confira aí quantos gols. Ele já tem na competição. Alan Franco roubou bem essa bala. O Hulk ajeita o passar barilho. Gol do Atlético. Para fazer o segundo e ampliar a vantagem. Para ficar mais perto de confirmar a liderança do grupo H. É o galo vencendo um jogo fundamental nesta Libertadores. Aí a ótima troca de passes. Contando aí também para o vacilo na saída de bola do Serro. O Hulk desta vez foi o garçom. E o Savarino artilheiro pegando de primeira para o fundo do gol. É o galo chegando a 13 pontos. Quarta vitória na competição. E o Hulk com o gol de hoje. Chega a 6. E encosta aí na artilharia. Com o cabe gol. E borra. Do Júnior Barranquilha. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. O Rodrigo M18. É o Atlético mostrando sua força, sua qualidade. E vem atacando com Keno pela esquerda. Ele acelera, segura, protege. Toca para Hulk. Devolveu. Fez um 2. Jogada de linha de fundo. Será que chega? Hulk cruzou na medida. E o terceiro. Salvo a Jean. Grande defesa. Salvo o goleirão do Serro. E é escanteio. Vem Nátio na cobrança. Ele mandou na medida. Olha a cabeçada. A bola sobra lá para Savarino. Ele domina. Segura. Tocou para a Arana. Arriscou para o gol. Segura Jean. Gonçalves. Domina. Toca na frente. Roseli dividiu. Sobrou para Hulk. Vem trabalhando a equipe do Atlético. Fez um 2. Savarino. Nátio dominou. Puxou para a canhota. Tentou arriscar para o gol. Avançou. Olha o terceiro. Gol. No Atlético. Para virar goleado. Terceiro gol. Na partida. A jogada começou com o Hulk aqui pela meia. O Savarino. Sergião Nátio. Ele dividiu com dois. Acabou ganhando. E aí bateu no cantinho direito do Jean. É o terceiro do Atlético. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal. O Rodrigo e o 18 você tem. Serro Portenho 0. Atlético Mineiro 3. Arriscou para o marco. Não falta. Vem Matheus Gonçalves na cobrança. Lança lá na frente. Buscando Alan Rodrigues. Olha essa bola sobrando. Pressiona a marcação. Não dividiu. Brigou. Guga está em cima. Recupera bem essa bola. Toca na frente para a Hulk. Ele tenta sequência. Tentou tapa na frente para Keno. Keno se esforçou. Conseguiu o domínio. Não conseguiu avançar. Deu a dividindo um pouco mais forte. É falta para a equipe do Serro Portenho. Já estamos com 70 minutos de partida. Por enquanto 3 a 0 para o Atlético. Olha o perigo. Segura o goleirão Everson. Está jogando curtinho com o Júnior Alonso. Arriscou a Arriscou. Abre para Keno. Tem Hulk passando. Olha o lançamento na frente. Vacilou a zaga. Hulk levou para fazer o quarto. Salve Jean. Grande defesa. O zagueirão foi uma mãe. Entregou de graça ali para o Hulk. Mas dessa vez o goleirão do Serro Portenho conseguiu salvar a Savarino. Tocou na meia. Tividiu. Brigou. Pé de falta. Melhor para a equipe do Serro Portenho. Bozzelli bateu para o gol. Para fora. Aí a batida do argentino. Vai pintando 3 alterações na equipe do Serro Portenho. Vai tentando pelo menos diminuir esse prejuízo. A jogada aqui pela direita. Duga domina. Toca para Savarino. Hulk fez a devolução. Tenta avançar aqui pela direita. Savarino levou linha de fundo. Tem Hulk dentro na área. Intercepta bem por aqui a marcação. Cardoso domina pela meia. Toca para Palau. Colman faz a abertura na direita. Nas costas do Arana. Deu certo. Domina aqui. Não segurou. Protegiu. O Arana pressou em cima. Tentou o corte. Consegue roubar bem essa bola. Taca para Hulk. Hulk vem trabalhando com Keno. Bela jogada pela esquerda. Keno acelera. Pode ser o último lance. Rene dominou. Levou. Encarou a marcação. Vai bater para o gol. Espalma, Jean. Chega bem ali a cobertura do Serro. Consegue fazer o corte. Dá um tapa aqui na meia. O Atlético ainda tenta o último lance. Erro. Passe na sequência. E arbitragem a ponta final. É isso, galera. Fim de papo por aqui. Serro porteio zero. Atlético Mineiro. Três. E é isso, pessoal. Grande vitória do Galo. Vai aí a 13 pontos. Garante a liderança do Grupo H. E vai aguardar. Como é que vai ser aí o decorrer nesta primeira fase? Um Atlético que ainda joga em casa contra o Laguaira. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Fique ligado aqui no canal. Domingão tem a... Quase sábado. Tem a grande final do Campeonato Mineiro. Atlético e América. Valendo o título estadual. Você confere por aqui. Tamo junto. Um forte abraço. E até mais. O canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu. Tchau. Tchau.